A felicidade que você procura onde tem andado Não vai encontrar pois está procurando no lugar errado Só anda triste por essa vida apenas procurando A felicidade que em outro lugar está te esperando Aonde ela está? Tu vives perguntando A felicidade que estou procurando A felicidade é servir Deus no posto de um dever A felicidade que está te esperando em outro lugar Quem procura pela felicidade no lugar errado Está correndo um risco muito grande de ser enganado Isso é verdade, vai acontecer, é a Bíblia quem diz Vai passar a vida tentando encontrar e sendo infeliz Aonde ela está? Tu vives perguntando A felicidade que estou procurando Está perdendo um tempo precioso Tentando encontrar A felicidade que está te esperando em outro lugar A felicidade é servir a Deus no posto do dever Está atento ao que Ele manda e lhe obedecer Anda por todos os seus caminhos com satisfação A felicidade vai fazer morada no seu coração Aonde ela está? Tu vives perguntando Tentando a felicidade que estou procurando Está perdendo um tempo precioso Tentando encontrar a felicidade que está te esperando em outro lugar O tempo está passando O tempo está passando Muito acelerado Corre, vai, depressa Deixe tudo de lado Querido irmão Essa pode ser a última oportunidade Que você terá Que você terá De se encontrar Com a felicidade Aonde ela está? Aonde ela está? Tu vives perguntando A felicidade que estou procurando A felicidade que estou procurando Precioso Tentando encontrar Tentando encontrar A felicidade que está te esperando em outro lugar Aonde ela está? Aonde ela está? Tu vives perguntando A felicidade que estou procurando A felicidade que estou procurando Está perdendo um tempo precioso Tentando encontrar A felicidade que está te esperando Em outro lugar A felicidade que está te esperando Em outro lugar Em outro lugar